E aqueles caras que chegam no mestre do processo e acham que vai ganhar alguma coisa com a pauta Vira lá, escândalo Beleza, começamos, vamos perder? Vamos, mas vamos seguir em frente Já tem cara ali, ó Boa Matei de capa Não tem, não tem Matei de novo Eu não entendi Weleza Não became prazer Ai ai meu Ei não me matou Vou ver Ai ai meu Tem um cara ali parado ali Ele não está no jogo Ele não está no jogo Eu não estou achando ninguém, ninguém me mata Eu não estou achando ninguém, ninguém me mata Eu não estou achando ninguém Eu já matei, mas estou procurando alguém Ninguém aparece Eu vou tirar, alguém se bate Agora matou Eu não estou achando ninguém Eu não estou achando ninguém Eu vou tirar Tem, tem! 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 NOO NOO Tô dando meus tiros, de vezes quando eu tô matando alguém. Tá to acedindo o Victor. Ixi, te machucar. Tem um cara lá em cima, sacana. Tem um cara lá em cima. Eu tô pensando que Section 20. Um, dois, 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 três, quatro, quatro. E aí Mais nem eu já usei Mas uns duas, e aí? Vai comprar um pouco de cabeça Eu usei dar um empolgador É que a minha espécie Não tem que me rir Não tem que me rir Não tem que me rir Tem que estar em cima também. Ah, mas com essa vez, eu... Esse falou os... Olha o cara ali. Olha o cabelo. Não sei quem é James. James é bom. Olha o cara ali. Olha o cara ali. Subiu aí. Subiu aí. Olha o cara ali. Nossa, 1500 de FPS. De FPS. Ai. Não, 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 não. Não, não, não. Vai ficar lá em cima agora. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, os caras estão lá em cima. Não, não. Não, não. Não, não. Bateu pra ele. Eita. E veio pra ele. Vamos subir lá em cima. A, eu não. Não, não. Não, não. Ai, ai. Ai, ai. E a granada, né? Espera aí A granada lá embaixo Está fecha Ele está saindo Espera aí Eita, tem um aqui? Tem um aqui, tem um aqui em cima Um em cima Ih, que Deus O que é que você não mata? Eu estou batendo um aqui em cima Bota ele Bota ele Nossa, que bateu Bota ele Ai Droga, droga Ai Eu estou com o clave Nossa Nossa Boa, Vitor Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Você é bom com o Call of Duty? É Tem certeza Ele é bom em todos os jogos de Call of Duty Caraca, não, ninguém pula 30, não, ó Luciano, 13 Call of Duty, que sou eu 34 Vitor, 14 E o James 4 O James está com...